Opa! Opa! Olhe no Vitão, lancei o disfarce do cão O velho pique de bandido Se toca XP, reboca piranha Me pede pra correr perigo Acheço o que eu posso fazer Senta por lá que também vou VT Mamo o vasco de tempo no beco Ninguém obrigou, sei que quis se envolver Pode, pode, pode me fuder Futa safada só quer lazer Balvino e meu copo pra nós beber Opa! Tropa só compra de cato cronado Vadia senta com um baseado Cheio de ódio se brota alemão Pode ter certeza que vai ficar furado A gente pensa que aumenta em sua marra Tropa na mística e alto em bala Só vagabundo pique do carro Seja um problema só de olhar na minha cara Tô meu irmão, sempre que tá com saudade ela chama Vagabunda deixa meu copo não Troce ali no céu sem sair da minha cama Faz a saudade ali viciada Opa! 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 Pura de gato, fabrica de bico e mato Bic e puta eu jogo caro Cheio, mas perfume importado Jack Daniels com gelo de coco Pussy mole enquanto eu tô na vida Não tinha um foda, foda um pôr plug nato Cheio de ódio, o beat assalto Com a musica ÑAltica Meio carregar e tira o ponto dela Olha nesse tiro é dando fuga Foge em riqueza essa macho Dobra esquina Andando esse beat ela gosta do meu tom Cabeça vermelha passa a trocar Élamis, Vitton É laranja, calcinha Ela é de guardião da Arcosina Fia no rock, ele pia com o broco Bitch tá querendo, mas não pode tirar foto Eu entendo que eu tenho, sabe, eu nem te noto Cê comi terra, acelera essa moto Bitch me chama querendo saber o que eu tô Com tudo dentro da sacola